Salve rapaziada, firmeza total, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou tá falando aqui se Xenon dá multa né, muitos tem essa dúvida se Xenon dá multa, tô aqui usando Xenon no meu polo em cima e nos milha, os milha eu pintei de amarelo e fica verde, então clareia bastante, então essa dúvida que muitos de vocês tem, vou tá esclarecendo hoje, então bora pro carro vlog, já vamos deixando seu like, compartilha o máximo, se inscreva, ativa o sininho, bora dar aquele rolezão rapaziada, se liga o polão tá o brabo de frente hein, o que vocês acham? Então mano, bora pra esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, bora pro rolezão. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos, vem aqui na mais um vídeo rapaziada, tamo junto aí, começando mais um vídeo, mais um carro vlog aí na posição de câmera das antigas né mesmo, pra quem curte pra caramba aí, tamo pegando ó, maralho de pico, hoje é sabadão cara, tamo trampando, daquele jeito, não pode parar. E tamo no horário de janta, a gente vai gravar um vídeo aí, e hoje eu venho com assuntos que muitos tem dúvida, sobre xenon da multa cara, eu já levei multa por causa do meu xenon no meu carro, pra quem não sabe aí eu tô usando o xenon nos farol milha, e eu também tô usando o xenon nos farol principais do carro. Vamos ver aqui um pouquinho os vidros, pra não bater, pra não bater vento aí. Então eu tô usando o xenon nos milha, e no farol, no farol alto mesmo. E cara, já passei em blitz, e confesso pra vocês cara, que eu nunca levei multa, nunca cheguei a levar multa, mas os policial, esse dia que nem eu tomei um enquadro do BAEP, então aí eles já mandaram, eles já perguntaram já sobre o farol. Só que, pra falar a verdade rapaziada, eu nunca tomei multa por causa do xenon, o xenon muitos falam que é proibido né cara, que tem que legalizar o xenon, que não sei o que. Cara, eu nunca tive problema em blitz, nem na rua com o xenon do polo. E pra falar a verdade, eu só ando com o farol milha, o xenonzão estralando, o que que aconteceu? Eu pintei a lente do farol de amarelo, do xenon debaixo dos milha, e ele é aceso, fica verde cara. Então, quando eu tô andando assim na cidade, de noite, nos lugares... Aí, quer ver que o cara vai vir pra cá? Não, não veio pra cá não. Então, quando eu tô andando de noite, com o meu xenon debaixo dos milha ligado, que eu pintei o vidro lá de amarelo, fica verde cara, fica tudo verde o asfalto assim, as placas lá na frente, fica tudo verde. É muito top cara, muito top de verdade. Então, cara, eu nunca tive problema com o meu xenon. Muitos falam, cara, o xenon dá problema com a polícia, quando você para na blitz, você já levou multa por causa de xenon. E isso daí é uma grande dúvida que gera entre as pessoas. Nossa, tem um Golf GTI ali muito bravo, cara, isso é louco. Então, essa pergunta, dúvida que há muito na mente de vocês, que sempre tá se perguntando, quer fazer modificação no carro e não sabe se dá multa ou não. Então, cara, eu nunca tive problema aí com o meu xenon nos milha, né, em cima. Ando suave, ando de boa aí. Mas já parei em blitz já com o xenonzão ligado. Tudo perdão, não deu em nada. Mas, pode acontecer de levar multa? Sim, pode acontecer sim. Você parar, ter um policial que, sei lá, paga a sua cara e tal, pode te dar uma multa ali, né. Mas, eu não tive problema não, cara. Não tive nenhum problema. Ando de boa no meu dia a dia, eu uso o polo com xenon no meu dia a dia. Daquele jeito. E aqui tem que andar suavinho, porque aqui tem radar pra todo lado, cara. Pra ver que ficar de gelo. Aqui pra você tomar uma multinha 2P, o máximo ali do radar é 50, né. Então, esclarecendo a dúvida de vocês sobre xenon. Eu uso o xenon no milha e no suarol de cima. E eu nunca tomei multa não, rapaziada. Então, acho que vocês podem... Nossa, mano, olha essa Audi que braba. Olha. Nossa Senhora. Que top, hein, rapaziada. Se liga no bagulho. Que nave. Nossa, top demais, hein, mesmo. Então, pra vocês que tem dúvida aí, pode colocar no seu carro, sim, que não vai ter problema aí com fiscalização, não. Eu nunca tive esse problema. Pode ser que varia de estado pro outro, porque tem estado que os caras batem muito nessas coisas de legalizar a roda, legalizar xenon, esses negócios. Mas aqui na meia-city, que é estado de São Paulo, não tem muito isso aí, não. Tá meio suave. Então, eu uso no meu dia-a-dia o xenonzão. E pra falar a verdade pra vocês, ele tá ligado ali agora, o xenonzão brabo. Chama muita atenção, você tá vindo de frente, assim, a pessoa lá de cima já vem... já fica vendo os asfaltos tudo verdes. Nossa, o negócio é muito top, hein, rapaziada. Quem curte farol, quem curte os bagulho em milha, esses negócios, clarear tudo, assim, ó. Xenon aí é um negócio top, cara. Um negócio top. Eu recomendo pra vocês. Mas o que pode acontecer de você levar a multa por causa do xenon? Pode sim acontecer, sim. Porque parece que tem uma lei que fala de xenon, mas eu não sei qual que é. Que eu saiba... Que eu saiba por enquanto não tive nenhum problema, assim. Eu não conheço ninguém que teve problema com o xenon. Eu conheço pessoas que usam xenon aí dia a dia. Também não levaram multa, nada. E, rapaziada, vamos fortalecendo no like, né? Esqueci de falar pra vocês, mas na entrada do vídeo vamos deixando seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Isso aí fortalece pra caramba a gente nessa caminhada monstra. Só tenho a agradecer também por tudo. Então... Eu curto pra caramba mexer no carro. Eu curto fazer modificação. Então eu conheço pessoas também que fazem modificação. Principalmente meus inscritos aí, que tem bastante dúvida sobre as infrações de lei com os upgrade, né? Mas eu não tive nenhum problema ainda. Faço upgrade pra caramba no meu carro. Vocês podem ver que o meu carro tá totalmente modificado aí. Mudei várias coisas. E também eu tô com um projeto pra trazer aí, cara. Daqui, ó. Aqui em cima aqui eu vou colocar uma faixa preta. Chama Testeira, né? Testeira. Vou colocar uma faixa preta. Escrito O Brabo. Não sei se eu coloco algum nome ou deixo a faixa preta inteira. O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários que eu vou estar vendo aí. Demorou? Mas eu tenho esse projeto sim, cara. Rapaziada, mano. Eu peço pra vocês aí que compartilhem o máximo os vídeos aí. Isso aí fortalece demais a nossa caminhada no YouTube, cara. E eu tô ralando pra chegar aos 14 mil, cara. Então compartilha meus vídeos aí. Compartilha pra geral, pra sua família, pros seus primos aí, ó. Pra fortalecer, dar aquela fortalecida monstra. E se o canal for bem, mano, eu começo a postar dois vídeos por dia. Dois carros vlog por dia. Vai ser cansativo? Vai. Mas eu vou ralar. Tá ligado? Pra trazer esses dois vídeos por dia. Então me ajuda aí, cara. Bater uns 14 mil, 15 mil. Compartilha o máximo aí. As visualizações estão crescendo aí. A gente parte aí pra uma nova fase. De postar dois vídeos por dia. Então eu conto com vocês. Conto com o apoio de vocês. Obrigado por tudo aí. Pelo fortalecimento sempre. Né? Sem palavras. E é nóis mesmo. Mais um vídeo com vocês aí, mano. Fazendo um vídeo aqui de sabadão. E domingão também vai ter um vídeo aí no canal. Então se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. Fortalece. Dá aquela força monstra pra gente aí continuar nosso canal aí. E em breve vai tá saindo a camisa do canal, rapaziada. Em breve aí vai ter a camisa do canal aí na área. Demorou? Então fique ligado, rapaziada. Fique ligado que o negócio vai ficar rápido. Então é isso aí mesmo. Fortalece demais aí nossa caminhada. Tamo junto. Esclarecendo aí sobre a dúvida do Xenon. Que eu tenho o Xenon nos milhares em cima. E nunca tomei multa não. Então pode colocar no seu carro aí. Que vai ficar muito louco. Muito top demais. E é isso aí mesmo. Obrigado por tudo. De coração. Tamo junto, velho. Vamos bater uma meta de 650 likes. Será que chega? Tamo junto. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please.